Fala galera do canal! Então estamos aqui no final da primeira temporada. Infelizmente esse é o último vídeo da primeira temporada e pra mim, sinceramente, é o clímax dessa primeira temporada que é um vídeo muito legal, galera. Nesse episódio a gente vai no viveiro, um dos maiores viveiros do Vietnã, de bonsai. Cara, meus amigos, o que eu encontrei lá, vou falar pra vocês, viu? Eu fiquei assim, boquiaberto, impressionado, porque são plantas que, assim, eu não esperava. Quando eu bati de cara, eu falei, caraca, que que é isso, né? E de certa forma mudou toda a minha visão de bonsai. Então eu acho que vocês vão realmente se emocionar comigo lá. Então, sem mais demora, vamos lá conhecer esse viveiro comigo. Vamos nessa! E aí, pessoal, acabei de chegar aqui no dos maiores gardens do Vietnã, de bonsai. Quando você acha que já viu bonsai, você se surpreende, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, são plantas enormes, maravilhosas, cara. Parece árvores, realmente, assim, passa uma sensação de natural pra você que eu não vi nas árvores do Brasil ainda, né? Pra ser bem sincero. Quando eu cheguei nesse garden, eu não imaginava o que eu ia encontrar. Foi realmente uma experiência difícil até de descrever. Sabe quando você é muito fã de um artista, de alguém famoso e, de repente, você dá de cara com eles? Pois aqueles bonsais eram os meus ídolos. Eram os bonsais que eu via pela internet, que eu sonhava um dia em ver pessoalmente, sonho um dia em fazer um parecido. E eu tava ali, na minha frente. Galera, eu quero mostrar pra vocês essa planta aqui porque ela ganhou o concurso aqui do Vietnã de bonsai há alguns anos atrás. Olha que planta! Dá uma olhadinha aqui na base. Só bonsai online traz isso pra vocês, né? Com exclusividade. Cada bonsai desse, a vontade que eu tinha era passar uma, duas horas olhando cada detalhe, cada galinha, imaginando como o artista fez aquilo tudo. Bem, pessoal, isso aqui é um bonsai muito antigo. Eu não sei o nome da espécie, depois eu vou perguntar. Mas o Hung, meu amigo, falou que eles chamam de... essa casca muito antiga de... tipo de pipoca, né? Que parece uma pipoquinha mesmo, né? Como vocês estão vendo. Olha só a planta, né? De falar, né, galera? Um dia a gente chega lá. Cada planta tinha uma personalidade tão forte Era como se elas falassem comigo Me passasse uma emoção diferente Um sentimento diferente Eu saí desse lugar Com enorme sentimento de gratidão De conseguir gravar essas imagens Por ter tido a oportunidade de estar ali Ver aquilo tudo com meus olhos E com uma certeza no meu coração Que eu vou voltar nesse país fantástico Trazendo meus amigos Meus alunos As pessoas que gostam de bonsai Pra partilharem dessa emoção Então, galera Infelizmente, essa primeira temporada acabou Com esse vídeo desse viveiro maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Tenham se emocionado comigo lá Porque realmente essa viagem Foi algo muito especial pra mim E eu queria realmente passar isso pra vocês A segunda temporada tá no forno Tá saindo Esperem um pouquinho A gente vai retornar um pouquinho aos vídeos do canal Ensinando bonsai E a gente volta pro Vietnã já já Então, galera Segura aí sua ansiedade Que eu também tô segurando a minha aqui Que eu quero mostrar muito pra vocês Logo essa segunda temporada Porque tem cada vídeo assim alucinante Tem a exposição de bonsai do Vietnã Que eu não mostrei ainda pra vocês Eu vou ficar aqui assim Lutando pra acabar logo isso E mostrar pra vocês Porque vocês vão ficar realmente assim Boquiabertos Com a qualidade dos bonsais Que eu vi nessa exposição Tá bom? Então, um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo